Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal, muito obrigado Boas aí pessoal, bem vindo a mais uma gameplay aqui nos GAMES FIXES Vamos aqui jogar o SWAPBOX RACE WORLD, que é o World Online Vamos a ver Eta, WELCOME BACK INS FIXES Bem, vamos lá tentar jogar online O jogo está altamente O jogo está altamente, espero que gostem Bom, olá, cá estamos nós Segundo dado de servidor, que isto não era aquele Vamos aqui jogar uma Aqui uma CASTROCHA NO ROTO O meu dado tem final de 9 Classe D Vamos ver se entrar alguém Vamos ver se entrar alguém Vamos ver se entrar alguém Vamos fazer um bocadinho, que lindo não é? Que maravilhão SIROC Like no vídeo pessoal, já sabem Amém O National Park eyelid Não pode Onde está a fronteira. Vocês são muito caras. Hum 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 hum. Eu já contava mal, isto era uma malha, um vício, mas agora não está nada, já entrou um, AMR2, o jovem, já fui, AMR2, quem ganha, quem ganha, dizem vocês, AMR2, lógico, poderia ter uma pintura mais bonita também, o jovem, vamos dar um passeio, é um passeio, porque, ele ganha, uma margem muito grande, o que disse tem primeiro, mas não se feia naquilo, isto a ciclinização ainda não está, ainda não está bem, bem no ponto, esfenso, tem mais risco, mas não, não é logo se sentem, mas não está, ainda não se sentem, eu não, não sei, mas não se sentem mais risco, não é, mas não é, é, é isso, tem mais risco, é, é, o problema tinha mais risco, é para mais risco, Novidade é de ele não ganhar não era ? Aí está o Sirocco, nossa segunda lugar para o Sirocco Dá mais quase 100 kg que eu É lógico que perdia não é ? Vamos ver o que é que vai sair Há dois mas também não merda Oh que pena Vou aqui para Agostinho na Avenida, ver se está aqui há alguém Já roda estão a ver, já roda Não estava antes mas dá para dar umas voltinhas Dá para uma pessoa se divertir um bocadinho Vamos esperar ver se alguém entra aqui nesta O meu também está fracinho, também não tem dinheiro Agora tenho dinheiro Olha aí está o Troll Race Um Chevrolet man Um Chevrolet 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 Esqueci se estivesse malucos man Vem com um Chevrolet Já foste outra vez Duas corridas e duas derrotas Parece um carro mais fraco que o meu Estão a ver Estão a ver o pessoal Agora vou correr com um Chevrolet Corvette Z06 Carbon Limit Edition Já foste Tchau Está bom Um menino Saudades de quem chegou online Ah gostava de meterzinho As asas são todas minhas Mas se o Chevrolet não ganhasse Eu acho que tinha que ser muito pichota Para travar a nossa cana Eu estou a conduzir mal Vamos Está terminado, terminado, terminado Olha, 4414 Nada mal, nada mal Como Entra no canal 1 Tela 0 Como é que a gente faz isso? Não dá para um gajo mudar aqui Eu sou o Chevrolet do Abrego Entra no canal 1 Ah, gostava de entrar no canal 1 Mas a economia é tudo igual Ah, aqui no canal 1 aqui Ah, aqui no canal 1 aqui Está saindo, está saindo, meu próprio velho Está saindo, meu próprio velho Ah 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 E vamos lá Será que eu ganho esta? Vamos tentar, não é? Não vai ser fácil Se vai espetar um litro Vamos, 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 ciroco, vamos, ciroco Está a primeira vitória do ciroco hoje A primeira vitória do ciroco A primeira vitória do ciroco 261 Um grande vitória do ciroco, não acha o pessoal, não é? Olha, 2-4, nada mal Vamos outra vez Se acabamos de ver o gajo Não é? Não é? Está na verdade? não dá aqui o canal, não dá para mudar se está se para mudar não dá 3 eipa isto é muita pergunta já o Porsche e o Chevrolet olha o 914 o 914 e eu com esta chinguinha aqui mas pessoal, terceiro vovó bugou-se 3 vamos a ver vamos vamos que vamos oh está vamos 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 deixar o gajo de Chevrolet ganhar. Isto é só para o pessoal se divertir. Olha ganhou. Epa. Nem esperaste por mim, jovem. Ganhou. Ganhou! Ganho de gajo! Ganho de gajo! Você vai ganhar! Olha, vamos chegar para a última! Vou ver este aqui, umas ahmites tags. Tenho saudades de fazer aqui umas ahmites tags. Vamos ver se alguém entra aqui Vamos fazer mosaico de likes aqui de ciroco Pessoal likes neste vídeo Querem muitos likes Muitos likes Mais de 5 Vão verão pessoal Mais de 5 likes Mais de 5 likes Põe em 150 inscritos Não há 5 likes Por amor deus Ou ao menos 5 likes Já não é Nem é muito nem é pouco mas já é bom Já é uma coisa Ninguém entra Não me parece Não me parece Vou tentar mais uma vez Tentar mais uma vez que isto não é fácil Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esperança Esperança que entram Não é Não acredito que entram Vamos esperar Vamos esperar Há que esperar Há que esperar Enquanto isso Inscreva-se no canal Têm um like O vosso like é muito importante para nós O vosso like é muito importante para nós Vamos ajudar a crescer Mas eu terei melhor de 2 Ah não é que é o mesmo É o mesmo Dá um bocado Bem Já fui outra vez Bem já ganhei uma hoje Pronto Já não posso queixar Já ganhei uma corrida Já não é cheta Já não é cheta Não é pessoal Olha este não entra Acho que aqui as coisas não dão As fugas Olha o vídeo fica por aqui Parece que não quer entrar Bugou Vai sair Acho assim Ele já perdeu É normal que este ainda está em desenvolvimento Muitos fizeram ele Já puseram um servidor online Já o pessoal dá para um gajo de cima aqui um bocadinho Não é como era antes Mas Vai ficar Mais um ano Mais coisa menos coisa Este jogo vai ficar espetáculo Vai ficar melhor que o que já era Mas por vista acho que mudou mesmo Às vezes isto demora minutos Vai dar Per Per Timeout É uma coisa sem parecer Bem que espero que gostar agora Agora é que vamos mesmo Deem um like Se inscreve no canal Obrigado por assistirem aos nossos vídeos Beijinhos e abraços Fui Tchau 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 Tchau